Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games? Só você acessar lá o griloatômico.com.br Lá tem notícias de games de PC, Playstation, Xbox, Nintendo, Electronic Sports e Mobiles E aí, tudo bem aqui ao lado? Tudo beleza? Tudo certo? Estou de volta com o Startup Company, com a Grilo Company aqui E como eu prometi pra vocês, eu vou dar uma desacelerada aqui Eu vou montar um ambiente aqui de lazer pra galera Vou melhorar aqui o escritório Opa, a gente pode pegar isso aqui, hein? Vamos pegar por 260 a hora trabalhada aqui Eita, a galera ofereceu menos, não tem problema não O que a gente tem aqui? Caraca, 13 mil, eu quero! Tá feito Beleza, vamos dar uma melhorada no escritório aqui Vou montar uma sala de reuniões O que é isso aqui? Mesa e cadeira de barzinho, quadro branco Vou montar uma sala aqui pra galera ficar, relaxar, né? Vamos montar uma salinha aqui pra galera relaxar Bem aqui assim, ó Vou tirar isso aqui A gente coloca uma outra divisória ali Agora fica beleza Aqui vai ser a sala Pra galera relaxar um pouquinho Descansar um pouquinho no sofá aqui Fica tudo beleza Escureceu A gente pode colocar um cafezinho aqui do lado A gente pode colocar um cafezinho aqui do lado Ótimo, vamos pegar, vamos pegar Peguei aqui, ótimo Nosso outro vendedor trouxe aqui Opa Muita coisa Não, não quero não Muita coisa pra pouca grana Vamos ver como tá o ambiente aqui do escritório, né? A gente tá melhorando o escritório Vamos ver benefícios Edifício Vamos dar um benefício pra galera Plano básico e aposentadoria Todo mundo agora vai ter plano básico e aposentadoria E vai ficar todo mundo feliz agora Todo mundo trabalhando feliz Eu gosto assim Eu gosto de De manter bem os meus funcionários Opa Temos uma proposta aqui Vamos pra 300 300 dólares a hora Oferecemos muito alto Não tem problema não Nem todas ganhamos Não Não Eu vou montar uma sala Só pra galera de design com gerente O que vocês acham? Acho melhor fazer isso Vou montar uma sala Só pra galera de design com gerente Caraca Isso aqui é muita coisa, hein? Isso aqui é muita coisa 450 horas E olha lá Uh Eu fui cobrou mais caro Eu vou montar Isso Eu vou montar aqui, ó Nós vamos fazer o seguinte Eu vou fechar essa parede aqui da gerente E a gente vai montar A A A área de design, né? A O setor de design Do software aqui Nem todas a gente ganha O Uber ganhou de novo Vamos lá Vou fechar aqui as costas dela Peraí E colocar a divisória de 2 Aqui De 3 Beleza Aí a gente vai colocar Essa mesa aqui E essa mesa Essa mesa aqui Eita, meu filho Venha Beleza E aí a gente vai colocar Uma mesa de gerente Aqui E nós vamos colocar Mais uma mesa Aqui Que nós vamos contratar Mais um designer aí Quero 3 designers Trabalhando aqui Vamos lá Então Vamos ao recrutamento Vamos ao recrutamento Recrutar aqui Eu quero Um designer Iniciar recrutamento Já tem os candidatos Deixa eu ver o que que trouxe aqui 270 horas Tá de bom tamanho Vamos ver Opa, ganhamos Tá ótimo Deixa eu pegar o próximo aqui Não temos isso Recusar Vamos lá Vamos ver os candidatos A design Vamos pegar o mais baratinho No mercado aqui 4.306 Já contratei Já contratei 4.206 Agora a gente vai atrás Do gerentão Vamos atrás do gerentão Vamos em busca do gerente Cancela aqui Busca do gerente Aqui Opa, já apareceu o candidato O gerente tá fácil Vou pegar esse aqui Opa, tem a de 4.257 Peguei ela Colocamos ela aqui Vai cuidar dos designs Tem que tirar Obrigação desses aqui Que tão cuidando de design E deixar Só pra ela Todos os designs Estão com ela Beleza Isso aqui Vai pro lado aqui E agora é Botar a galera Pra trabalhar Tá com o tempo ocioso Vai trabalhar Vai trabalhar O que que essa vendedora Trouxe pra nós Hum, interessante Vou cobrar 230 horas Eita Eita, a galera Cobrou menos Bem menos Perdi 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 O que que nós temos aqui Não tenho isso aqui Colocar mais uma mesa Tá ótimo O que que a gente pode contratar agora Candidatos Desenvolvedor-chefe Vamos colocar um desenvolvedor-chefe Na equipe Aqui Esse cara é o que vai mudar em tudo É o desenvolvedor-chefe Ele vai ter um na equipe Olha, mano Ele tem muito mais coisas Entendi Entendi como funciona o negócio aqui O desenvolvedor-chefe É o É o É o cara, hein, mano Esse aí é o cara 9 mil Opa, eu quero Opa Cobrar 290 horas Perdi, perdi Comprei muito caro Não tem problema, não 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 Vamos ver aqui Opa Tá pedindo pouca coisa Por 3.840 Eu topo Beleza Vamos ver aqui Caraca 11 mil eu quero Beleza Então, galera Vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês estejam gostando Dessa série aí Startup Company Com Agrilo Company Eu montei agora o setor de design Aqui O setor de design Está montado aqui Bonitão E também tem o setor de desenvolvimento E o setor de vendas O próximo que eu quero montar É o RH Beleza, galera Espero que vocês estejam gostando Valeu Um forte abraço E fui Tchau